Tyler Bate e Piton. E a outra dupla será deste encontro no qual temos o New Day, DOI, Creed Brothers e Império. O momento agora do Império atacando aqui o Tommaso Ciampa em dupla. E aí Roberto apareceu ali pelas costas, Xavier. E o Kofi também, hein? Os dois levantando a turma do Império que vão trazendo o Tommaso Ciampa aqui, que é isso? Superplex Powerbomb! Lógico que quem sente mais é o Tommaso Ciampa, que estava na parte de cima desse Superplex, mas é o tipo de golpe que todos se machucam. Apareceu o Brutus aproveitando ali o caminho, está aberto para ele. Será que vai para o gol? Portal do Brutus para fechar! Um, dois... É difícil, o Quatro Fatais é difícil por isso. O Brutus fez um golpe excelente, deu um golpe excelente, mas não conseguiu a contagem. Antes disso, uma pirâmide ali, um Superplex pirâmide em cima do Tommaso Ciampa. E depois o belo mortal do Brutus, quase consegue a vitória. Jovem para o centro do Rio e nossa, Cloutline contra Cloutline. Brutus e Giovanni Vitti que leva a melhor o Italiano. Conseguiu derrubar o jovem americano. Mas aparece o irmão dele na joelhada, o Július, em seguida do Gianni Gargano. Fofi, rolamento em cima dele. Chute, voa o Gargano. Foi para... Cloutline. Ficou sobre os ombros, o Xavier. Gat check no estômago do Lundi Kaiser. Agora o Xavier que ele colocou para fora, mas a joelhada no queixo, aplicada pelo Tommaso Ciampa. Nossa. O Brutus aqui interrompeu a corrida do Ciampa. Olha o Brutus, hein? Aproveitou a virada. Aplicando uma chave de calcão armo. Italiano Giovanni Vitti. Da vez, o dois da vez aqui. O irmão dele protegendo a chave. Bom trabalho do Július. Protegendo a chave do Mano. Do Mano Brutus. Terminou o dois. Mas no corno aparece o Kofi. Mais um Bellet o Bellet do Július. Que é isso? O Brutus não solta a chave. E o Gargano foi para cima dele. Mas o Brutus não solta a chave. Július controlando o dois. Javier e o Tommaso Ciampa. Que que é isso? É a garotada do Creed Brother. Tudo para vencer o combate. Esforço. Nossa. Apareceram ali quatro super-aços para quebrar a chave que aplicava o Brutus. E ao mesmo tempo. Senão o Július conseguia proteger a chave. Foi um grande trabalho dos Creed Brothers agora. Mas o combate continua completamente aberto. Casa lotada em São Luís. O nosso universo gritando. Isso é demais. Isso é demais. Sem dúvida um grande combate. Quatro fatais de duplas. São Luís terra de Rene Orton. Vibora. Boa fora do ringue. Kofi Kingston e o Ludwig. Kofi e o Xavier aproveitam ali para acertar as contas com o alemão. Mas pelas costas Giovanni Witt ajudando o parceiro do Impérium. Falou, Roberto. Muito sangue ruim entre o New Day e o Impérium. É, às vezes aqui fazia uma briga do lado de fora. Esquecendo o combate. Apareceu ele. Vem com tudo. A bombinha do Brutus. Entonou todo o mundo. Brutus nessa bombinha. Como se estivesse na piscina o Brutus. O combate continua agora. Os Creed Brothers trabalhando em cima do Império. Vão buscando o finalizador. É o Brutus, hein? Outra bombinha. Contagem pode acontecer. O de Moranda, ajoelhada. Patada do Gargano. Mais uma vez, hein? Vai para o chute. Chute duplo na cabeça do Giovanni. Contagem é do Tomasso. Aí está um, dois e três. Inteligente Tomasso Ciampa. Percebeu que ele era o da vez. E assim, a vitória do DIY. Belo combate. Belo combate. É, ah, Gismich se perdeu. Não sabia quem era o da vez, mas o Gargano resolveu a parada no final. Contagem foi feita por ele. Contagem foi feita por ele. Aqui a bombinha de piscina do Brutus. A sequência é mais uma bombinha em cima do Vindy. Aí o DIY controlando os irmãos Creed. Aqui o finalizador deles. O Gargano fez a primeira contagem. Se atrapalhou toda a Agismich, mas enfim, deu certo. Tirou o Gargano ali. Sai, cara, sou eu. Tanto nesta sexta-feira. Vemos o combate para definir a dupla exatente ao título. De um lado, Peder Bates e Vitam. E o outro, os vencedores desta noite. Johnny Gargano. Mas o Senpa. O dia...